Apoio Cultural Imunizadora Hoffman. Juntos contra o Coronavírus. Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, a gente chega aqui às seis horas da tarde e começa a falar para vocês sobre um assunto importante, sempre defendendo os direitos que nós temos. Eu, vocês, todo mundo tem direitos sobre todas as coisas. Então, é claro que a gente tem obrigações também, mas os direitos nós precisamos defender sempre com unhas e dentes. Então, direito é direito. Então, a gente fala aqui sempre sobre o direito ao consumidor, do trabalho, direito de comercial e imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui diariamente. E como é que vocês participam? Claro, vocês participam porque vocês são vocês que fazem o programa. E vocês participam mandando as perguntas para cá. E as perguntas podem ser mandadas para esses endereços que estão aí na tela. Você pode usar o nosso e-mail, pode usar o nosso WhatsApp e pode também assistir o programa ao vivo no Facebook. É só escrever o endereço que está aí na tela também. Vocês põem esse endereço, depois clicam lá em ao vivo e daí vocês assistem o programa. Se tiver alguma dúvida, amanhã de manhã, às sete horas, o programa está no ar novamente, na sua reprise tradicional. Hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu só não tenho um prazer maior porque eu estou aqui na minha casa e ela está lá na casa dela. Mas, de qualquer maneira, nós estamos fazendo um programa lado a lado. Doutora Solange Guinteiro, como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, Machado. Como é que vamos? Boa noite, nossos telespectadores. Grande abraço a todos. Muito obrigado, doutora Solange. Nós já estamos chegando no mês de setembro, doutora Solange. E lembra que desde fevereiro nós estamos nessa briga aí de pandemia. A senhora acredita que a gente vai passar o Natal festejando, o Réveillon festejando também? Ou vai ter que ser tudo em casa, só com o número de gente possível? Olha, Machado, pelo que a gente escuta, lê a respeito, eu acho que a gente vai até o início do ano que vem, infelizmente. Mas vamos chulhar e rezar bastante para que tudo isso passe, né? Pois é. Indo até o início do ano que vem, significa que o Natal vai ser entre a gente, aqui em casa, e vocês enganem na casa de vocês, o Réveillon também. Bom, eu vou aproveitar depois das férias, então, e os advogados também estarão em férias, e daí eu vou tirar umas férias e eu vou para a praia, né? Pela praia, pelo menos eu tenho pátio para andar. É, isso aí, importante. Tomar um solzinho. Então, vamos lá. Doutora Solange, eu tenho várias perguntas aqui, tenho algumas, inclusive, de Canoas, aqui, viu, doutora Solange? A dona Virgínia, ela mora em Porto Alegre. Ela tem um filho de 13 anos que está passando por uma fase muito difícil. Há dois dias dei um tapa nele por uma resposta muito atrevida que ele me deu. Ele ameaçou de ir ao conselho tutelar e me denunciar por agressão. E ela quer saber, a dona Virgínia, se o menino pode fazer isso. Bom, assim, ó, vamos fazer algumas considerações muito importantes nesse caso. Realizar ele pode. Eu não sei qual é a idade, ela não chega no... 13 anos, ele é adolescente, né? 13 anos. Então, ele até pode, mas não significa que, de repente, já vão abrir uma denúncia e por aí afora. Porque o que tem o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege. Hoje, o que se tem a partir de 2000 e, se eu não me engano, 2014? É isso mesmo. Que foi criada aquela lei em homenagem ao menino Bernardo. Lembra, né, o Boldrini? Se eu não me engano, esse é o sobrenome. Então, seria a lei da palmada. A gente apelidou, na área do direito, a lei da palmada. O que a lei da palmada nos trouxe para os pais? Criar os filhos sem agressão, mas sem agressão física, sem trauma para os filhos. Aí, eu vou colocar... Não significa que uma palmadinha já leve ao conselho tutelar. O adolescente pode, até aí o conselho tutelar sim, mas a mãe vai até lá, tem um direito do contraditório, vai explicar o que houve, o que não houve, né? Ela diz que é algo... Como é que ela diz para nós aí que ele passou dos limites e ela deu um tapa, né? Se eu não me engano. Então, a gente vai colocar esse tapa como uma palmada. Mas existe, sim, a proteção das crianças e dos adolescentes que hoje, e desde que o ECA foi criado, sempre protegendo a criança e que a criação e a educação seja sem qualquer agressão. Bom, eu quero dizer para você o seguinte. Eu fui criado, meu pai era militar, e a gente sempre levava umas palmadas, claro. A gente levava umas palmadas. E eu dou graças a Deus que eu tenha levado essas palmadas, porque elas me ensinaram muito. Não digo que alguém vai pegar e vai agredir um filho, uma filha. Eu tenho esse rebem que é atrás de mim, e que eu mexo com a Gabriela quando eu digo, olha, quando tu arranjou o namorado, tá aqui, ó, pra ti. Esse aqui que é teu namorado. Mas é brincadeira. A gente não bate mais nos filhos. Mas se precisar, não é? O que a gente vai fazer? Lei é lei, mas em casa se aprende muito. Não é, doutora Zolange? Isso. Não é assim que é? Você leva? Sim, é assim, ó. Lei é lei, mas tem que se cumprir. Realmente, hoje, a proteção da criança e do adolescente. Porque qual é o entendimento de todos os especialistas da área? Tanto na área da psicologia, assistente social, jurídica. Não é batendo, não é agredindo, que se educa. Então, tem que ter muita conversa, muito diálogo com os filhos, sentar, verificar porque que naquele momento ele tá revoltado, o que foi, o que aconteceu. Porque nós sabemos, na área da psicologia jurídica, a gente estuda até isso. Sempre tem a origem dessa agressividade, né? Tá bravo, não tá? Mal educado, quer fazer o que acha que deve. Porque essa, eu sempre digo, né? Nessa idade, é a idade da aborrecência, realmente. Então, sempre precisa dos pais pra dar um suporte. Então, tá bem. Vamos lá. A próxima pergunta, doutora Zolange, vem da cidade de Canoas. É da dona Anitta. Ela diz que foi casada durante 12 anos e tem um filho de 9 anos. Agora estou me separando. A casa onde moro foi adquirida por mim e por meu ex-marido. Acontece que ele não quer deixar a casa, pois acha que vou usufruir dela no futuro. Fomos casados com separação de bens. Como devo agir? Pergunta a dona Anitta de Canoas. É, se eles foram casados com separação de bens, ok? E ela diz que eles adquiriram a casa na constância da união, né? Me parece que é isso. A meu ver, assim, tem alguma coisa contraditória. Então, não foram eles que adquiriram. Se ela casou com ele com separação total de bens, ela não tem direito à casa. Em relação à partilha dos bens. Mas ela terá direito, sim, a postular uma pensão de alimentos. Quem sabe, né? Porque é importante saber algumas considerações que eles nos falam. Porque se, porventura, não exercer esse pacto de separação total de bens, não é só, olha, nosso casamento é separação total. Tem que fazer um pacto, tem que fazer uma escritura antes do momento de realizar o casamento. Então, isso tudo é feito antes. Ela nos diz que fez, né? Mas se ela fez, ela não tem direito ao imóvel. Então, ela tem direito, sim, a postular alimentos, ter um casamento para o filho. E também, nesse momento, é o que a gente sempre diz, né? Não é nada, 2 mais 2 igual a 4 no direito de família. Então, ela tem que ver, tentar uma composição, que ela fique um período na casa. E se não tiver condições, ele vai ter que pagar, inclusive, um lugar para o filho morar. Então, isso vai dar um reflexo lá na pensão de alimentos. Doutora Solana, deixa eu dar um pitaco aqui. Eu sempre faço as minhas perguntas aqui, porque eu fico curioso também. Quer dizer que quem casa com separação de bens, não pode, por exemplo, durante a constância do casamento, construir uma casa. Não pode. Os dois trabalhando, os dois pagando, vão lá e vão fazer uma casa, vão comprar uma casa. Não pode isso. O que que acontece? Não. O que que acontece? Não é tão linear assim. O que que acontece? Se as pessoas casarem com separação total de bens, aquilo que adquiriu durante a constância do casamento ou da união, não se comunica. Então, alguém vai colocar o nome, vai lá e coloca. Se porventura, olha um outro instituto que aparece aí. Tu e a Ana, casados pela separação total de bens, mas vocês dois adquirem um imóvel, aí existe o instituto do condomínio. Entendeu? Não sei se me fiz entender. Separação total de bens, o que tu adquiriu, tu não partilha com a Ana, né? Eu tô tomando a liberdade de usar o nome de vocês, porque você me fala na Ana, né? Não estamos se divorciando, estamos usando como exemplo, tá? Até pro pessoal entender. Mas se adquirirem, construírem, contribuírem, tem que ver em nome de quem que está o imóvel, porque não será partilhado. Então, nós já resolvemos isso aqui de uma maneira bem simples. Esse apartamento onde nós moramos é da Ana e a casa da praia é minha. Então, tudo resolvido, né? Tudo resolvido. Cada um tem a sua parte. Resolvido, tá, tá bom. Vamos lá, então. Olha, o Renato mora aqui na cidade de Porto Alegre. Vivi durante sete anos com a minha ex-mulher e agora estamos nos separando. Temos uma filha de cinco anos e ela insiste em ter a guarda da criança. Eu acho que o melhor é ter a guarda compartilhada, mas ela não quer. E ele pergunta ao Renato o que ele deve fazer, doutora Solange. Olha, ele, pelo que nos coloca aí, parece que já está decidido em relação a se separar, né? A gente chama, se ele estiver casado, é divórcio. Se não estiver casado, com a certidão de casamento, é dissolução da União Estado. Então, o que ele pode? Ele pode postular em juiz, ofertar alimentos e pedir também a guarda compartilhada. O que tem que esclarecer aí não significa que quem detém a guarda compartilhada, é isso que às vezes tem que esclarecer para as pessoas que não sabem bem qual é o significado do Instituto, não significa que se o pai e a mãe tiverem a guarda compartilhada, aquele que, por exemplo, o pai não vai precisar pagar alimentos. Não, não é isso. Guarda compartilhada é criar e educar o filho conjuntamente. Qual escola, de que momento, qual o médico. Escolher, decidir sobre a filha do filho, como a gente tem que fazer isso quando eles são pequenos, né? Eu fiz, tu também fizeste, né, Machado? Então, isso é importante saber. É criar e educar. Inclusive, quando o juiz determina lá a guarda compartilhada, ele diz a residência fixa será com a mãe, a residência fixa será com o pai. Então, isso eles decidem. Então, é importante, sim, ele está completamente correto aí, o Renato, de optar pela guarda compartilhada, porque é o melhor para a criança. E nós, com certeza, para os nossos filhos, sempre vamos querer o melhor. Doutora Solange Guintero, nós vamos fazer um intervalo agora, mas é bem rapidinho. Nós já voltamos. Logo, logo. Estamos de volta ao programa É o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família. Vocês podem mandar as perguntas para nós durante toda a semana, a hora que vocês bem entenderem, podem mandar para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp. Vocês escolhem aí o que acharem melhor e mais fácil. Porque esse programa é um programa de utilidade pública e é feito por vocês. Nós simplesmente respondemos as perguntas. Eu leio as perguntas e um profissional que está aqui do meu lado também sempre responde. Não, do meu lado, porque hoje eu estou na minha casa, e a doutora Solange Guintero, que está falando sobre direitos de família e sucessões, está lá na casa dela falando também sobre o mesmo assunto. Doutora Solange, a dona Tânia, ela mora na cidade de Cachoeirinha. Sou legalmente separada de meu marido. Temos um filho de oito anos para o qual ele paga a pensão. Agora, devido à pandemia, ele teve seu salário reduzido e quer pagar uma pensão menor. E a dona Tânia quer saber se o marido dela, o ex-marido dela, pode fazer isso. Olha, dona Tânia, em relação a... Acabamos de iniciar o programa aí falando sobre a pandemia, nessa continuidade. Ele pode, sim, porque houve redução do salário. Importante, assim, até que com ele não aconteceu a demissão, como sabemos. 70% das pessoas estão sendo demitidas. Em relação, pelo menos é o que se lê, não sei se é verdadeiro, mas acho que sim. Em relação a essa, como é que a gente diz, essa demissão, ele pode se postular à redução. É claro que ele vai ter que comprovar se ele estava ganhando, se ele houve redução ou não. E aí ele tem que entrar com a ação de redução de alimentos e tem... E os juízes já estão decidindo, inclusive, em sede de tutela antecipada, ou seja, uma preliminar. Uma tutela de urgência, mas, precisamente, falando de uma forma técnica, de acordo com a lei. Eles estão concedendo, sim. Se o pai, no caso, conseguir provar que ele teve redução do salário, recebia tanto e hoje está recebendo, eles estão reduzindo, sim, os alimentos. Porque não atinge só a senhora, o seu filho. Atinge a todos nós, em relação ao que está acontecendo, infelizmente, com a pandemia. A próxima pergunta é a do senhor Vicente, ele mora aqui em Porto Alegre. Olha que interessante, doutora Solange. O senhor Vicente, ele tem 80 anos e diz que se sente perfeitamente bem. Ele mora sozinho e tem uma senhora que vem, três vezes por semana, limpar a casa e fazer comida para mim. Faz pouco tempo que sofri pequenos acidentes dentro de casa. E meu filho e minha nora querem que eu vá para uma casa geriátrica. Não quero ir, pois me sinto muito bem em casa. E o senhor Vicente quer saber se o filho e a nora podem obrigá-lo a ir para uma geriatria. Olha, é delicada a situação realmente, né, Machado? Seu Vicente aí com 80 anos de idade. Se ele estiver lúcido, ele não é obrigado. A gente coloca isso de uma forma. Mas, em relação, existe o estatuto do idoso hoje. Em relação ao estatuto do idoso, os filhos, a família devem proteger os seus pais, né, devem proteger o idoso. Inclusive, a própria sociedade. Então, todo mundo está enlencado. O que se percebe no momento em que ele refere o que ele nos diz? Se ele teve queda, né, eles têm dificuldade. O idoso, quando chega nessa idade, ele não quer nem ir ao médico, ele não precisa. Eu não preciso de ajuda. E deve ser natural. A gente até lê a respeito. Eu, infelizmente, tive pessoas idosas na minha família, né, assim, que tiveram problemas. E a gente teve que utilizar uma casa de repouso, uma casa geriátrica. Por quê? Porque nós, os filhos, perdemos as condições de ter, né, o pai ou a mãe em nossa companhia. E o que tem também, que eu gostaria de dizer, até por experiência própria, infelizmente, mas foi, é procurar uma boa casa de repouso, uma geriatria. Lá tem atividades com o idoso. Ele não fica tão só, porque o idoso entra em depressão. Eu estou dizendo isso realmente em razão de experiência própria, né. Não é nem direito isso, né. É tentar proteger o idoso. Então, acho que os filhos, o seu filho aí, ele está tentando lhe proteger. Mas converse, tenha um diálogo com ele, verifique por que das quedas, o que está acontecendo. Visite, não precise de uma forma, inclusive tem, assim, hoje, clínicas, né, casas de repouso, que o senhor pode ficar lá por um período, se gosta ou não gosta. Tem atividades com os idosos, né, tem amigos, colegas. Então, sei lá, obrigado, senhor, não é, se o senhor estiver lúcido, vou concluir para o senhor. Mas dê uma pensada, viva um pouco mais, porque os filhos, cada um deles, no seu caso aí o senhor tem um filho e uma nora, que estão muito preocupados com o senhor, né. Até que o senhor, de repente, caia e alguma coisa maior aconteça, né, em relação à sua saúde. E eles têm responsabilidade. Eu sempre digo, né, nós criamos os filhos, educamos e temos responsabilidade. Quando eles crescem, eles cuidam da gente quando a gente fica idoso. É por isso que toda, aqui perto de casa, aqui, umas duas quadras aqui de casa, tem uma casa de repouso dessas aí, muito bonita, muito linda, tem uns velhinhos sentados na frente. Cada vez que a gente passa por ali, eu digo para a Ana, qualquer dia tu vai me colocar aqui. Mas é uma brincadeira apenas, né, porque eu acho que tem um momento na vida em que a gente está dependendo dos outros, é dependente, passa a ser dependente. Assim como muitas pessoas foram dependentes de nós, nós passamos a ser dependentes de outras pessoas depois de um determinado tempo. É isso mesmo. Bem, deixa eu fazer a pergunta que nos manda a dona Letícia, que mora na cidade de Sapucaia. Estou separado de meu marido faz um ano e meio. A casa onde moramos foi adquirida pelo valor de 280 mil reais. Demos uma pequena entrada e, sobre o valor restante, demos promissórias que não foram pagas e estão no cartório. Minha pergunta é sobre como fica a situação diante da separação dos dois. Bom, em relação à separação, vocês são solidários aí em relação tanto ao crédito quanto ao débito, né? Vocês são devedores de notas promissórias e também vocês compraram a casa. É partilhar e aí a gente sempre diz, partilha o valor e também as dívidas. Como as dívidas foram adquiridas em comum, então tem que partilhar as dívidas também. O que seria a solução? Que tal o imóvel, não sei se vocês têm condições, até seria, e depois vender e partilhar o produto à venda. Ou então vender, que também é uma solução, quitar o que está devendo e partilhar o que sobrar. Que coisa, né? O senhor Juliano mora na cidade de Gravataí. Ele conta o seguinte, meu filho viveu com uma mulher durante 17 anos. Tiveram dois filhos, mas nunca foram casados. Meu filho permaneceu na casa que foi comprada por ele com as crianças. Pergunto se ela, que abandonou o lar e está em lugar ignorado, tem algum direito sobre a casa. Tem, doutora Solange? Olha, o que a gente tem? Eu faço um divisor de águas. Esse dia eu também liguei para uma outra parte. Ah, ela abandonou o lar. Não. Essa expressão, abandonou o lar, era desde 1916. Então, abandonou o lar não significa que ela perdeu o direito ao patrimônio. Mas vamos fazer um divisor de águas bem devagar ali, até para um grande entendimento. Ela abandonou o lar. A gente diz brincando, né? Foi buscar cigarro e nunca mais voltou. Aí sim caracteriza, todo mundo sabe dessa... Eu até tive um cliente que me falou isso. Ah, ela foi buscar e nunca mais voltou. Certo? Foi buscar cigarro e nunca mais voltou. Pode acontecer. Então, o que acontece? O abandono do lar, aí sim caracteriza. Por quê? Porque para nós termos o imóvel, nós temos que pagar IPTU. Nós temos que pagar tudo dentro, né? Tem que manter o imóvel, tem que fazer uma série de coisas. Então, se isso aconteceu com o caso do filho do nosso telespectador e for há mais de dois anos, aí já começa a ter uma outra visão, que a gente chama de uso capião familiar. Isso as pessoas têm que tomar cuidado. Se de repente, né, olha, eu chego e digo assim, não, pode ficar morando aí, tu cuida de tudo e eu vou sumir, né? Vou embora e não volto mais. Tem que tomar cuidado, porque hoje existe o uso capião familiar. Então, se eles conseguirem preencher os requisitos, que eu não me lembro todos de cabeça, mas é assim, tem que ser o urbano, 250 metros quadrados, o imóvel, né? Se eles estiverem dentro e tiveram há mais de dois anos, nunca mais apareceu, nunca mais pagou nada, nunca mais teve responsabilidade com o patrimônio, aí quem está lá pode requerer, sim, os capião familiar. Vê que interessante isso, né? Não significa que o abandono do lar vai deixar de receber o patrimônio, não. Abandono do lar. Se de repente, duas pessoas que moram na mesma casa não tem condição de conviver, e às vezes as brigas começam, sabemos que com a pandemia isso aí se acirrou muito, né, infelizmente, o que eu vou fazer? Se eu não aguento mais ficar em casa, ele não quer sair da casa, eu pego a minha bolsa e saio. Tudo bem. Mas eu não vou abandonar, é isso que tem, né? Não significa que eu saí de casa porque eu tive motivo. Então, se eu conseguir mostrar para um juiz o motivo, não perco nada e nem darei aso, nem darei condições a uns capião familiar, ok? Não perde, ah, agora eu vou me separar, não tenho mais direito ao patrimônio porque eu saí de casa. Então, o pessoal meio que coloca, assim, abandono do lar. Não, isso, o abandono do lar foi aquilo que eu disse inicialmente. Realmente, a pessoa sai e não volta e parece aí que na colocação dele faz tempo que ela saiu, né, e não voltou mais. Então, seria o caso já de ir buscando toda a documentação, buscando uma orientação jurídica para ver se é cabível, no caso dele, aí, o uso capião familiar. Doutora Solange, tem um amigo meu que fumava muito, né? Então, um dia, ele não aguentava mais ficar dentro de casa, isso para a mulher dele. Eu vou ali no bar comprar fósforo. E a mulher dele disse para ele, a mulher dele respondeu para mim, mas para quê? Tu tem isqueiro? Doutora Solange, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui no programa e prestar esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. Muito obrigado, doutora Solange, volto sempre. Uma boa noite a todos. Obrigado, doutora Solange. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui, vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Consumidor em Pauta Apoio Cultural Imunizadora Hoffman Juntos contra o Coronavírus Obrigado, doutora Solange.